Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vamos falar de Buiu Ela que viralizou nas redes sociais recentemente Logo após, um repórter ali começar a fazer algumas perguntas E ela responder de maneira engraçada E após tudo isso viralizar Ela pegou milhares de seguidores nas redes sociais Porém, vocês não vão acreditar Buiu ali era meio que moradora de rua ali, dependente de química e tudo mais Somente lá no seu Instagram Ela pegou mais de 300 mil seguidores E após todo o sucesso, a família da mesma Agora quer tomar o Instagram do cara que fez as coisas acontecerem Cara, eu fiquei muito revoltado com essa situação E resolvi compartilhar aqui com vocês Mas esse meu ideal conteúdo, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso meio de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, mas que situação hein Quando a pessoa começa a viralizar, começa a chegar inúmeras pessoas querendo se aproveitar da carreira E na minha humilde opinião, é isso que está acontecendo aí com Buiu Ela que viralizou nas redes sociais nesses últimos dias aí Onde o repórter ali, o nome dele é Rosivelto Ele faz algumas perguntas pra ela e ela responde ele de maneira engraçadíssima Começou a viralizar e suas falas aí, inúmeros famosos começaram a dublar e tudo mais E recentemente, Chirulipo conseguiu colocar ela aí em uma clínica de reabilitação Até aí, tudo bem Porém, como ela tem bastante seguidores nas redes sociais Mais precisamente lá no seu Instagram e outros também Aí, geralmente, chega um patrocínio e tudo mais Começa a fazer alguma divulgação E querendo ou não, consegue pegar um valor Mesmo não sendo um valor altíssimo ainda pela quantidade de seguidores que ela tem Porém, o que é que acontece? A família dela agora quer tomar o Instagram do cara, do repórter ali Que fez as coisas acontecerem Eu mesmo, particularmente, acompanho a carreira dela mais nos aplicativos de vídeo curto E eu vejo o esforço do repórter ali em fazer ela viralizar E querendo ou não, ajudar ela em uma clínica de reabilitação E quando é agora, acontece isso Enfim, eu vou mostrar pra vocês o desabafo do mesmo Oi, gente, tudo bem? Boa tarde Deixa eu me apresentar aqui pra quem ainda não me conhece Eu me chamo Roosevelt Pinheiro Repórter de milhões aqui da cidade de Manaus Eu sou o administrador da conta da BU E eu vou explicar um pouco do que está acontecendo A partir desse mês, desse mês pra cá Tá bom? Pra vocês entenderem melhor O que de fato está acontecendo O que aconteceu e o que vai acontecer Então, gente, eu vou contar do princípio No princípio, aconteceu tudo espontâneo Natural, sem ajuda de ninguém Sem apoio de ninguém Eu estive do lado da BUIU pra tudo Exatamente tudo Encontrava lugar pra dormir Pra tomar banho Trocar de roupa Comprar Gasto Custo Paciência Amizade Companheirismo Tudo isso eu consegui conquistar A admiração e o apoio da Daniela Que é a BUIU Que há mais de 12 anos Fica jogada na rua Na esquina Por falta de apoio Tanto familiar Quanto dos amigos próximos Porque ela é dependente química Aí não é fácil Vocês conhecem que é fácil Não é fácil Família até quer ajudar Mas a própria Daniela se nega Entendeu? Ela é agressiva Ela pega na gente Assim Bate Agride Pra não ajudar ela Ela não gosta de ficar num local Ela quer sair Quer ir embora E vou dar continuidade Aqui Teve a Dani Que fez uma live ontem Explicando pro povo Então gente Eu tava fazendo uma chamada de vídeo Com a família da Daniela Mais a Juliana Sendo que a minha mãe escutou a conversa E veio pra cá Sendo que ela chegou Já batendo boca Explicando Falando Falando palavras de baixo calão Pra família da Daniela Tentando fazer as coisas Na cabeça dela Ela junto com a Dani Usaram palavras ofensivas Entendeu? Que não foi de agrado Deles Como também não foi meu Eu não aprovo esse tipo de Mensagem De texto Ou de áudio Entendeu? Xingando Ou brigas Ou coisas de fato Que aconteceram Mas o meu intuito aqui É explicar Esclarecer tudo Entendeu? Enfim Teve uma reunião Minha mãe bateu boca Com a família da Daniela Não aceitam Certas coisas Comentários Referentes a mim Certas dúvidas Desconfianças Que tem de mim Entendeu? Com o meu trabalho Que eu fiz com a Buiu Sozinho Desde o princípio E eu que consegui Tudo Então não tirem Mérito meu Entendeu? E eu vou nos próximos Histórias explicar melhor Pra vocês entenderem Um pouco do que Que tá acontecendo A reunião de ontem Com a família Era pra verificar Após Daniela Voltar de São Paulo Que ela precisa De toda uma ajuda Um apoio Porém A família Já estava conversando Com certeza Com a Juliana A Juliana É uma pessoa Que ajuda a gente É bondosa Fez todo o esforço Pra ajudar a Daniela Assim Viram que eu via Sair fora Porque eles não confiam Eles mesmo tiraram As conclusões deles Entendeu? E teve um momento Aqui A roupa da Daniela Tudo Tudo Exatamente Tudo Era eu que cuidava Então Tudo passava por mim Primeiro Contato Pessoal do Tirulipa Eu pegava o contato Passava pra Juliana Contato da Pensária Eu pegava Passava pra Juliana Contato do Abrigo A gente conversava E passava pra Juliana Contato da família Eu passei tudo pra Juliana Eu confiei Entreguei E assim ela formou Uma amizade Um vínculo Entendeu? Com eles Coisa que eu não faço Questão nenhuma De puxar saco De amizade com ninguém O meu intuito Sempre foi único E exclusivo De ajudar a Bui A conseguir a clínica Ela conseguiu Ok Eu queria sair fora Sim Porque eu já tinha conseguido O meu objetivo Mas eles querem Trabalhar a Bui De uma forma De empresa Eles já conversaram Que a Bui É uma empresa Que dá lucros Dá renda Errado eles não estão Estão no direito deles Sim Que ela ia lucrar E eu também Porém Foram diminuindo Me diminuindo Falando as coisas No caso Os recebidos A tia dela lá Do Da Itália Falou Qualquer recebido Vai Nem que seja Uma comida Leva lá pra casa Do avô dela Uma roupa Então gente Agora eles fazem questão De absolutamente tudo Nada pode faltar Tudo tem que ser esclarecido E eu passo confiança Eu esclareço Porém O ser humano Não passa nada Despercebido Sempre tem um pé atrás Uma desconfiança E tudo mais Então Eu 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 Pico Até nisso Eu fui julgado Entendeu Eu sei Nos olhares Da videochamada Nos risadinha Então eles não passam Que tem credibilidade em mim Nem confiança em mim Então eu não tenho nada a falar de negativo deles foi o que eles passaram pra mim que não tem confiança em mim e que eu tenho zero credibilidade na live de ontem eu percebi isso, eu falava as coisas ficavam rindo, ficavam debochando da minha cara, e teve um momento que a mamãe ouviu e veio aqui meteu dedo na cara, falou as verdades dela, o ponto de vista dela eu não posso me imiter a opinião então gente, vamos lá, toda ajuda que eu conseguia, eu guardava numa conta certo? aí toda ajuda de clínica, de tirulipa de passagem, pra pegar documento, eu pegava do Pix e da Daniela e pagava a Juliana então ela tinha uma ajuda de custo da gasolina, era pra isso com esse intuito que eu queria a ajuda dela de ela ajudar a Daniela a conseguir todo o tratamento, entendeu? se não fosse ela, nada disso teria acontecido também, muito obrigado, tudo de bom mas pelo que eu entendi ela tava conversando com a família pra ser empresária, administradora da rede social da Buiu, ela tava anotando tudo no papel e mostrando, entendeu? na videochamada, aí por aí eu já vi é uma pessoa que arquitetou tudo desde o princípio, errado ela anotar, certo tem que pensar em tudo, pontuar tudo porém, desde ali eu já fiquei assim, com o pé atrás então gente, eu não posso fazer mais nada só temos que ajudar a Buiu quando ela voltar de São Paulo e é isso, meu povo eu tinha arrecadado quase 4 mil juntado tudo na conta, né? gasto com a Daniela sempre vai ter alguém com dúvida sempre vai ter alguém olhando com desprezo sempre vai ter alguém olhando com recalque alguém olhando com pensamento que tá passando a perna tá ganhando dinheiro se beneficiando e tudo mais mas a gente não vê o trabalho nunca vi a Juliana dar um banho na Buiu entendeu? nunca vi a Juliana botar ela num lugar pra dormir nunca vi a Juliana fazendo outras coisas que eu faço em oculto entendeu? que eu ajudo por trás também entendeu? então a família me desmerecendo falando que a Juliana ajudou mais que eu eu percebi isso não adianta a família falar que não falou eles falaram deu a entender que eu só pegava a Buiu pra gravar e fazia aquela parte aí a Juliana foi lá no médico porque eu mandei o dinheiro do Pix da Buiu pra ela ir lá no médico pegou o RG que ela falou que ia pegar o advogado pra ver o documento da Buiu o advogado não resolveu nada disso entendeu? eu que tive que pagar uma pessoa pra tirar o RG gente, então é isso eu continuei tudo espontâneo tudo daquele meu jeito que deu certo entendeu? mas ao ver deles não deu certo eles pensam que a conta da Buiu é gigantesca e conseguem empresas grandes coisas grandes pra Buiu eu tô expondo aqui porque de fato deve ser esclarecido tudo o pensamento deles Buiu é uma empresa e eles tem que ganhar dinheiro com a volta da Buiu que ela precisa e necessita de ajuda entendeu? e com esse dinheiro da internet ia ajudar muito a vida da Buiu pós São Paulo então tirem as conclusões de vocês e é isso meus bens e mais eu começo um trabalho e dou continuidade tem a Anitta do Amazonas aqui que eu vou deixar marcadinho vocês sigam muito que eu vou fazer ela também uma nova mulher ou um novo homem como ela se achar melhor tá bom? ela tem uma família que precisa de ajuda a Anitta do Amazonas é um ícone eu sempre amei essa menina quando eu ia pro centro de Manaus e tive a oportunidade de ir na casa dela e conhecer então vou deixar aqui quero ver todo mundo seguindo pra ajudar então gente mais uma vez eu quero agradecer o sonho da moda que vai ajudar a Anitta do Amazonas com o luto pois é rapaziada como vocês viram ele desabafando sobre essa situação muito complicada mas e você o que você acha disso mesmo? deixe aqui embaixo nos comentários bom gente muito obrigado se você não assistiu até aqui eu espero vocês no próximo abraço e até qualquer momento tamo junto Tchau